Corro tão só Canso novas emoções Me atrapalho, desconfio Nos efeitos dessa ausência Nos meus dias Vida fácil Nos meus dias Vida frágil Sem você Amor tão só É bom porque sinto falta de você Concordo com a solidão Ela afirma todo amor Que eu pensasse o contrário Corro tão só O que que é, gente? Minha mega-sena do final de ano O que que vocês estão vivendo? Ei, vamos contar O que que vocês estão vivendo? O que estava marcado certinho Para a gente decolar 10 e meia Chegamos 10 e meia No ponto Todo milanário Só decolar Vai dar certo? Certo Tudo perfeito Quando eu faz aniversário Quem ganha um presente É nóis Gente Ai, Marcelão Ai, eu tenho Eu tenho É que rir De vocês Alô, galera de Porto Alegre Queria avisar, não Mas vocês não vão Ficar livres da gente Amanhã Nós estamos Nós vamos estar No universo da alegria Que horas que a gente entra? Meio dia e vinte no palco Com uma hora e vinte de show Hum Que moral foi essa Que deram pra nós? Meio dia e vinte no palco Uma hora e vinte de show Confesso que é um dos eventos mais Que eu mais amo fazer É o universo da alegria É onde a gente dá o sangue A alma E a gente se diverte Demais, assim Na verdade é muito fácil fazer, né? Nós vemos Curitiba Foi demais, né? Curitiba foi lindo E Porto Alegre vai ser melhor ainda Tô chegando Quem já tiver Tô avisando que agora E nós estamos descendo Tamo aqui no Maraiza Conseguiu tirar a roupa do show, né? Nem xixi eu fiz Eita Graças a quem? A quem, Juliana? Marcelão O Marcelão tá assim, ó Respirei aliviado Respirei aliviado Ele travou na medo do bambu Respirei aliviado Respirei aliviado Agora vai, agora vai Esse bolo é o melhor que tem, sabe? Da Sofipan É, gente Vocês tão achando que é fácil fazer logística, né? Não, Marcelão Não, dá tudo certo Não, dá tudo certo Amaraiza apertando os cabelos Fala pro bando Fala pro bando Você faz aniversário A gente ganha um presente Marcelão Marcelão, tô te entendendo Não é desculpa, hein? Não, já vai Tô Marcelão, pra você Por que, irmã? O que aconteceu? Porque por cinco minutos Ele ficou com a razão Ele ficou com a razão, poxa Peraí, gente O que tá acontecendo? Ele ainda está com a razão E eu devo desculpas E o Marcelão Me perdoa Marcelão Mas Essa desculpa Eu te devo Por causa de Meio minuto Você ganhou Vamos lá Cinco minutos Você ganhou por cinco minutos Mas você venceu Você venceu E eu Só tenho que reconhecer Você foi foda Por cinco minutos Bora decolar Vamos lá Como é que é? Cara, eu pego toda a história Acabamos De fazer um show maravilhoso Pra galera Vai dar tempo Tomar uma lá em Porto Alegre Lá no Boteco Dá Com certeza dá Dois shows amanhã Dois shows amanhã É porque lá em Porto Alegre é calmo Alô, galera Eu falei de Porto Alegre Mas eu não avisei É São Gabriel do Oeste, né? São Gabriel do Oeste A noite Nós estamos em São Gabriel do Oeste Eita, menina Amanhã é dia Amanhã é daquele dia Que a gente gosta, né, Maraíza? Só pra não perder Amanhã no mínimo A gente vai cantar Pro quê? Pro umas No mínimo Amanhã a gente vai cantar Pro umas 30 mil pessoas 60, galera 60? 60 mil pessoas? 60 Amanhã nós vamos cantar Pro umas 60 mil pessoas No mínimo É isso aí Será que isso é bom? É, bom demais, gente Meu Deus que olha a logística Ó, já estamos aqui Na ponta Eita, na pontinha mesmo Eita Na pontinha de Congonhas Todo mundo disse Amanhã Amanhã Primeiro show Porto Alegre Depois São Gabriel à noite Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus, galera Boa noite pra vocês Fala